É o tema do Viralizou de hoje. Inspirada na rede de pescadores, a tendência do verão que começa oficialmente no dia 22, são as roupas no estilo arrastão. Está aí as imagens para você. Vem daquela ideia da meia arrastão, né? Será que você usaria? Tem gente que já está tentando arrasar nessa nova onda. Vamos acompanhar na reportagem. Na praia ou na festa, é tanta versatilidade que várias famosas se renderam a esse tecido cheio de tramas, conhecido como arrastão. Jade Picon, Bruna Marquezine e a cantora Isa já publicaram fotos usando um pretinho nada básico. Eu gosto de ver essas meninas assim, que elas colocam as botas, tudo, né? Fica muito elegante, eu gosto. O arrastão está tão em alta que Isis Valverde e Poliana Rocha chegaram a postar o mesmo modelo de vestido. Só as cores são diferentes. Essa empresária do ramo da moda garante. Se as famosas usam nas redes sociais, as vendas aumentam. Elas vêm comentando, né? Ah, eu quero usar aquelas furadinhas, eu não sabia explicar direito, mas... Se você gosta de sair por aí observando vitrines, possivelmente já se deparou com peças parecidas com estas aqui. São tecidos vazados, cheios de furinhos. Em alguns casos, são menores. Em outros, maiores. Tem de várias formas. O que não dá pra negar é que todas as peças são estilosas. Em alguns casos, até sensuais. Mas você sabe de onde vem a inspiração para estas roupas? Essa imagem aqui te faz lembrar alguma coisa? Não, você não está vendo errado. São as redes de pesca que influenciaram na criação dessas roupas. É o que explica essa especialista em tendências. O próprio nome arrastão, ele remete à rede do pescador. Então, quando ele arrasta algo do fundo do mar, vem peixes. O arrastão não é bem uma novidade. Já foi usado em outras épocas no Brasil e no mundo. Olha aí, a Madonna com esse tipo de roupa na década de 80. E dessa vez, o arrastão veio para ser usado em vários ambientes. E permite combinações mais ousadas. Pode ir da praia para o asfalto sem problema nenhum. Dá pra usar na praia, no shopping e até em festas. Mas nem todo mundo gosta da tendência. Não é o meu estilo, eu já não gosto. Gosto de coisa mais básica mesmo. Eu gosto mais de coisas mais fechadas. Eu acho bonito, eu gosto dessa moda. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho coragem de usar, não. Gostando ou não, é bom se acostumar. Para os especialistas, a moda do arrastão deve dominar as vitrines por um bom tempo. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. E a gente já vê até para a próxima coleção, ela ainda estando no auge. Será, gente? Será que essa moda pega?